E aí Graças a Deus . 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 e o número de informações. É um técnico de cálculo, e o número de técnicos de cálculo. É um técnico de cálculo. É um técnico de cálculo. Só o segundo de informação que a gente queria, o técnico de cálculo, recordando aingenciación, alcance de caminhos de activo e o ciclo de monta. É um técnico de saúde. Tratá-los, três. Obrigado. 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 Obrigado.